Bem-vindos ao vídeo barbárie e ao recebidos do mês de agosto Bom pessoal, faz um tempo que eu queria fazer um vídeo diferente de recebidos Porque às vezes parece sempre a mesma coisa E eu vi há um tempo Eu vi há um tempo Um vídeo da Maria, do Impressões de Maria Em que ela fez esse vídeo aqui Eu estou copiando dela e acreditando aqui Em que assim que ela recebia os livros Ela fazia o unboxing deles E gravava todos os unboxings em sequência Eu gostei dessa ideia Porque eu gosto de grandes unboxings Só que eu não tenho paciência de deixar as caixas guardadas aqui em casa durante todo o mês E hoje, dia 1º de agosto Eu recebi uma caixinha do Grupo Historial Record E duas da Companhia das Letras Eu não faço ideia do que tem em cada uma delas E eu vou abrir com vocês Aqui então, começando pelo Grupo Editorial Record Pra, vamos ver Já que tem menos, né Vamos lá Abrindo aqui O gato vai passar na frente? Calma Ai, ô Chico Vem pra cá, ó Calma aí, que eu não consegui ver ainda Oscar Wilde Retrato de Zodian Gray Esse aqui não foi pedido da parceria Eu... Eu acho que eles me mandaram por fora É uma edição da Civilização Brasileira Tá com a corte colorido A parte interna também, bem bonita Tradução de Ligia Junqueira E tem ilustrações internas Deixa eu ver se é só Ah, não são ilustrações internas Quando o capítulo termina tem página em branco Tem essa ilustração Eu li há bastante tempo Retrato de Zodian Gray Numa edição em inglês Só que Eu não sei se aquela edição Eu me desfiz dela Eu não sei se aquela edição Era censurada ou não E também não sei se essa é a censurada ou não Dizem que a edição censurada de Zodian Gray É mais legal do que a comum Porque ela é mais LGBT e mais explícita Vai entender, né Mas enfim Até hoje Acho que só a edição da Biblioteca Azul É a não censurada no Brasil Então eu vou pesquisar direitinho Tem um vídeo da Luana e do Márcio Luana da administração coletiva E do Márcio do Leitor 97 Em que eles comentavam A diferença de número de capítulos Da edição censurada Para edição não censurada Então é só verificar lá E descobrir qual é essa Eu tenho vontade de rir Leodoria Gray Para ver se eu tenho a mesma impressão Na leitura E também para descobrir Tentar descobrir qual edição que eu li Mas num primeiro momento Eu gosto muito daquele livro dele O Príncipe Feliz e Outras Histórias Que eu li em inglês também Mas a minha impressão de o retorno de Zodian Gray É que ele tinha mais grandes frases de efeito Do que um bom enredo Mas faz tempo que eu li Abrindo então aqui a primeira caixinha Da Companhia das Letras Tem dois livros Um da Companhia de Bolso O Homem que Matou o Escritor Do Sérgio Rodrigues Se todas as histórias Ah É Vocês sabem a história do retorno de Zodian Gray Né? Bom Vai ter gato passando na frente Se todas as histórias do mundo Já foram escritas É hora de matar o escritor E escrevê-las todas outra vez Livro estreia Do premiado autor De O Dribble Este afiado e coeso Quinteto de contos Lançado pela primeira vez No ano de 2000 É ao mesmo tempo História policial E reflexão sobre a linguagem Drama, comédia e farsa O Homem que Matou o Escritor Pode ser chulo e erudito Dependendo da página Do parágrafo Ou da frase Vocês estão me boicotando os dois, né? Pelo amor de Deus Agora tem dois gatos Dependendo da página Do parágrafo Ou da frase Que se leia Como recomenda o crítico Italo Moricone O leitor de Sérgio Rodrigues Tem mais é que se deixar viajar Com a mente e os olhos Bem acesos Pela vertigem abissal Contos catárticos Que encantam Como pequenas epifonias Este volume É uma vibrante celebração Do poder da literatura Fora da qual Não parece existir salvação Não conheço O Sérgio Rodrigues Nunca li nada dele Mas achei Que esse livrinho De cinco contos É realmente Uma porta de entrada Interessante Pra conhecer a obra Ah, e veio o outro livro dele Olha A vida futura Esse aqui Numa edição Bem bonitona Ao saber que seus livros Seriam reescritos Para alcançar mais leitores Os finados J e J Abandonam O Olimpo dos Escritores E desembarcam No Rio de Janeiro De 2020 Ali se envolvem Com milicianos E com uma jovem estudante Tão enigmática Quanto apaixonante Na pena Inigualável De Sérgio Rodrigues José de Alencar E Joaquim Maria Machado de Assis Atuam como Uma dupla cômica De dar inveja Ao gordo e o magro Nesse romance curto E poderoso Lá no vulgar Dos debates identitários É material pra sarcasmo Enquanto sua dimensão profunda É tratada com enorme rigor O resultado É um livro único Erudito e inventivo Que diverte E faz pensar Ele ganhou Acabei de dar Esqueci o Oceanos Com esse livro Drible Que é citado No outro Título E eu pessoalmente Não conhecia Vamos lá Próxima caixinha Da Companhia das Letras Eu ia comentar com vocês Que todo mundo deve saber A história do Retratador Gray Que é um homem rico Que faz Uma pintura De si próprio E ele não envelhece mais A pintura envelhece No lugar dele Então fala muito Dessa questão Da beleza Do ego Etc É uma obra Que tem bastante Reescrita Várias Coisas na Cultura pop E neste aqui Chegou As convidadas Da Silvio do Campo Quem me segue Sabe que eu amei Ler a fúria Da mesma autora Autora argentina Companheira De casamento Do Bioi Casares Amiga de Jorge Luiz Borges Foi apagada Por tanto tempo A fúria Já tem resenha Aqui no canal Vou deixar pra vocês Nos cards E as convidadas É o novo livro dela Publicado pela Companhia De contos também E também com tradução Da Lívia De Ursola E essa edição Tá linda Mantendo o projeto gráfico Da anterior Nossa Esse aqui É super prioridade Mesmo de ler Tô ansiosa Por hoje é isso Mas logo em seguida Vocês vão ver O próximo unboxing Oi pessoal Dia 2 de agosto E chegou Essa caixa aqui Da Companhia das Letras Quem compra direto No site deles Sabe que eles Trocaram de Sistema de envio Então eles ficaram Algum tempo Sem mandar nada Para os parceiros E disseram Que eles mandariam O que foi lançado Nesse meio tempo E que a gente Teria recebido Agora Agora com o retorno Chego a essa caixona Mas eu estou com medo De não gravar direito Estou temporariamente Gravando no meu celular Preciso comprar Um novo cartão de memória E no celular Tá meio doido hoje Então eu vou tentar Fazer mais batidinho Para a gente conseguir Abrir tudo aqui O primeiro livro Que eu já vi aqui É um que eu queria bastante Corpo Desfeito Da Jaridia Reis É um lançamento Da autora Dela eu já li Heroínas Negras Brasileiras Em 15 Cor 10 Já li Um Buraco Com Meu Nome E já li O Lenda de Dandara Esse livro aqui Vai contar a história Então de Amanda Que tem 12 anos E acaba de perder a mãe Sem conhecer o pai Toda sua esperança De conforto Se volta para a avó Pessoa dura E intolerante Que já sofreu muito No passado Por pouco mais de um ano Acompanhamos a vida De Amanda Se ajustando As demandas Cada vez mais extremas De Marlene Não fale com ninguém Não saia de casa Não use roupas chamativas Não tome banho De porta fechada É um livro curtinho Aqui Literatura de Contemporânea Brasileira Com certeza Uma das prioridades O próximo aqui Eu não conheço Já estão vendo a capa Chama Vinco De Manuela Savitsky Copacabana Década de 90 Gente Esse gato Ele ama o unboxing O Chico Ele é carinha de unboxing Copacabana Década de 90 A medida que chega A adolescência Manu Caçura de uma família De classe média Percebe que a imagem Que tem de si Não coincide Com o que os outros A sua volta enxergam Ou esperam enxergar Vinco Um poderoso romance Um poderoso romance Que joga luz Sobre o sentido De pertencimento A descoberta Da sexualidade As complexas relações Familiares E o desejo De transformação Da própria identidade Tem apenas Melhor romance Um dos mais inventivos Autores brasileiros José Luiz Passos Mistura romance História Ensaio E naturalidade Lucy Neide Ou Lucy É uma brasileira Que tenta levar A vida em Los Angeles Ao lado de outros Estrangeiros Desterrados Como ela É filha de Lady Laete A lendária cantora E compositora De rock Contracultural Dos anos 80 Mas nunca chegou A conhecê-la de fato Estimulada por Sabóia O intempestivo Ex-empresário Lucy pretende Escrever uma biografia Para que a vida Da mãe Seja finalmente Registrada Nessa delicada Novela De transformações Os LPs Cedem espaço A os CDs E streamings O Brasil É contemplado De longe Como objeto De desejo E frustrações E as saudades São tomadas Como forma Deliberada De reinvenção Ilustrado Pelo próprio autor Um álbum Para Lady Laete É um relato Cativante Melancólico Espirituoso Sobre os desafios De se imaginar Estrangeiro E ele é ilustrado Olha que bonito Bem bonito Abri bem numa foto De gatinho Enquanto o gato Está o que? Atacando a caixa Que bom que não são os livros Né? Esse aqui E esse aqui Eu vou falar depois Depois eu mostro Pra vocês Tem muita coisa aqui Fernando Pessoa Poesia completa De Alberto Caeiro Gente eu não tinha visto Esse lançamento Da Companhia das Letras Que absurdo Faz muitos anos Que eu não leio Nada assim Fernando Pessoa Mas pô Não tem nem o que Falar Não sei nem como Apresentar isso Mas o Alberto Caeiro Se eu não me engano É um dos Antônimos do Fernando Pessoa Que mora no campo Então a obra dele É mais bucólica E esse livro Inclusive tem Facímiles Olha que lindeza Gente eu me encantei Nessa capa De verdade Tem mais poesia Aqui hein Manuel de Barros Retrato do Artista Quando Coisa No Manuel de Barros Eu só li coisas Soltas Mas eu acho Eu acho bonitinho Não sei se eu gosto De ler o livro Assim inteiro Porque ele é bem Delicadinho Bem do campo Enfim Mas Vou ter a oportunidade De conhecer ele Por esse livro Que tem inclusive Um título ótimo Deixa eu mostrar pra vocês A situação aqui né Tem livro na caixa? Tem O gato tá em cima deles Eu vou deixar assim E ir tentando pegar Aqui embaixo dele Calma aí Ó O próximo que tem É Estela Sem Deus Eu queria muito Receber esse livro É um livro Do Jefferson Tenório Do vencedor Do Prêmio Jabuti A história de luta E coragem De uma adolescente negra Que sonha em ser filósofa E encontrar seu lugar no mundo Um pouco antes Das eleições de 89 A protagonista desse romance Migra de Porto Alegre Para o Rio de Janeiro Entre as duas cidades E entre a infância E a adolescência Marcadas pela pobreza Acompanhamos a trajetória De Estela Em meio a uma sequência De violências Faltas e desamparos A que ela A mãe e o irmão São submetidos Na relação ambígua Com a família Nos embates Sobre religião e liberdade A força da escrita De Jefferson Tenório Surpreende mais uma vez Numa narrativa Sobre crescer Num país cruel e desigual E essa capa Gente Olha que a companhia Tá arrasando Nas capas Esse livro Também eu queria muito Meu Deus Companhia das Letras Nada nos trará de volta Do Edson Lopes Cardoso Eu confesso Que quando eu vi Esse livro Eu fiquei interessada Mas eu não conhecia o Edson Nesse meio tempo Chegou aqui um livro Da Bianca Santana Que quem escreve o prefácio É o Edson E ela fala do Edson No livro Então agora Eu o conheço Entre aspas Aqui atrás Apenas quem escreve A contracapa É a Sueli Carneiro Essa mulher maravilhosa E aqui está escrito assim Edson Lopes Cardoso É um militante histórico Do movimento negro brasileiro Sempre atuou Em nome da informação Da formação E da articulação políticas Paciente com neófitos Intransigente Com os juzios dos mais velhos Em sua absoluta devoção A causa racial É o nosso mais nobre cavaleiro Temos a intimidade De companheiros de luta Há mais de 20 anos Na qual só há espaço Para análise e avaliação Dos rumos Dos acertos e desacertos Do movimento negro Das permanências E alterações Da questão racial Ao longo do tempo Dos desafios Que persistem Como tarefas políticas Para nossa geração De militantes Cada vez mais velha Este livro É uma entrega generosa De Cardoso A quem busca compreender Como o racismo Se atualiza Constantemente no Brasil E qual o apoio Do movimento negro No enfrentamento dele Nos últimos 40 anos Eu posso estar errado Daqueles escritos Sobre racismo e luta política Mas eu acho que Essa capa aqui É do Abdias Não é? Ou só é muito parecido Com o Abdias Ai gente O Edson Olha a carinha dele Que simpático Meu Deus Amei Não tinha visto O rosto dele ainda Deixa eu ver Se aqui fala alguma coisa Da capa Ih, se pesquisa Imagem da capa Abdias Nascimento É dele mesmo Acho linda a arte Do Abdias Linda, linda, linda Meu Deus Tem um livro enorme Aqui no fundo Caramba Calma aí Recebi O livro de letras Do Caetano Veloso Escrito pelo Eucaneda Ferraz Esse ano Eu acho que o Caetano Faz 70 anos Ou alguma data redonda Assim E tá saindo O livro adoidado Desse homem Gente Eu mesma já vi Uns 5 lançamentos dele E olha aqui Que bonito Isso aqui não tem Muito segredo Pra apresentar Pra vocês É realmente Uma coletânea Das letras Do autor Reunidas pelo Canal Ferraz Tem agora O livro grande Que tava no final Meu Deus É o livro do Gil Todas as letras do Gil Nova revisão Reampliada Nossa Esse aqui Gente Tô apaixonada Eu vi A série do Gil Com a família dele No Prime E eu basicamente Meu objetivo de vida É fazer parte Daquela família agora Se você conhece Alguém da família Gil Manda meu endereço Diz que eu tô interessada Mentira gente Brincadeira Mas assim Encantador Fiquei falando Dias e dias Nos stories Sobre essa série Não sabia que esse livro Era tão grande Olha só Que lindeza Meu Deus Meu Deus do céu Sério Não calma Olha Gente Eu tô muito feliz E aí Eu tinha tirado Dois livros do meio Vocês viram Esses livros aqui Chegaram pra mim Pela parceria da companhia Mas eu recebi Esses dois livros Já da imprensa Da companhia Porque quem manda Pela imprensa Geralmente É o próprio autor E tal E esses livros São então Humanos Exemplares A Juliana Leite Amor Mais Que Maiúsculo Da Ana Cristina César Nesse livro aqui A gente tem basicamente Um romance de personagens A gente vai ter Uma senhora de idade As pessoas que a Circundam ali Fazendo essa história E aqui tem as cartas Da Ana Cristina César A Luiz Augusto Que foi um companheiro dela Romântico Não vou tirar do shrink Porque vou passar adiante Por sorteios E tudo mais Pra vocês Mas estou muito feliz De todos esses recebidos Espero que não tenha sido Corrido demais Mas acho que deu Pra pegar Tudo aqui Tem alguns Que não tinha muito O que dizer Mas é isso Gente Volto Quando chegar Mais alguma caixa Oi pessoal Hoje é dia 4 de agosto Chegou esse pacotinho Ontem Da Causa e Letra E chegou Um pacote grandão Da Planeta Hoje Ontem Eu quase me esqueci Eu ia arrasar Subindo aqui pra casa Eu tenho muita curiosidade Assim Quando eu não sei Como mandar Eu vim fazer um unboxing Sem nenhum tipo De objeto cortante Que também não foi Uma boa ideia Mas enfim Quando acontece assim Das editoras me mandarem E não saber o que é Às vezes eu venho abrindo Dentro do elevador E eu quase fiz isso Porque eu me esqueci Que estou fazendo Um unboxing de tudo Só que eu também percebi Que eu não estou acompanhando Os lançamentos Da Causa e Letra Que não está aparecendo Pra mim Então vai ser uma Surpresa real Assim né Então calma aí Tudo meio horrível Olha que capa linda Tudo meio horrível Da Nathalie Lourenço Aqui atrás Tem blurbs De Verena Cavalcante Fabiana Guimarães Marcelino Freire Beatriz Fiorotto Raimundo Neto E Ivana Eric Cardoso Nathalie Lourenço Já me havia feito gargalhar Morri por educação E sabor idêntico ao natural Dois dos seus livros Dois dos seus livros de contos Estavam na prateleira Das coisas mais engraçadas Em que meus olhos Haviam pousado Nos últimos anos E daí Deus criou tudo Meio horrível Ah tá Seu bolso Pelas esfirras vagabundas Desculpa gente A dicção aqui Pediu desculpas E não nos esqueçamos E não nos esqueçamos Do sistema solar De uma casa eternamente Sendo construída Com lembranças do passado Tudo meio horrível Faz o justo a seu título Mostra mundos Que são meio escrotos Meio patéticos E meio humanos Sim, esse livro Tem três metades É esse o nível De peculiaridade dele Os textos São apressados E breves Como um paulistano Atrasado Mais charmosos E manipuladores Como um carioca Atoa durante o horário De serviço É um nocaute Atrás do outro Socos no estômago Nas teipas E nas partes baixas Não faltam Se até agora A autora só me fazia rir Com esses contos Ela me fez chorrir E eu gostei Chico Feliz Bom, eu amei a proposta E amei a capa Vamos ver A Nathalie Lourença De São Paulo Tá aqui ó A foto dela Vamos conhecer A escrita dela E agora aqui ó Da Palaveta Da Palaveta Mais fácil de rasgar Eu acho que tem duas coisas aqui Meu Deus, calma O primeiro é esse aqui O Gato que Amava Livros De Sosuke Natsukawa Do Selo Outro Planeta Fenômeno Editorial do Japão O Gato que Amava Livros Chega às Livrarias Pelo Selo Outro Planeta Do autor japonês Sosuke Natsukawa O livro vendeu Milhões de cópias E foi publicado Em 30 países Em lançamento Pelo Selo Outro Planeta O Gato que Amava Na história A Livraria Natsuki Era uma loja De livros usado Quase fora da cidade Quem passava por lá Via estantes Que iam do chão ao teto Abarrotadas Nas mais maravilhosas Obras literárias Hintaro Natsuki Amava aquele lugar Erguido pelo trabalho Do avô Que o criou Com todo seu coração Passou muitas horas Felizes Lendo o que desejava Por aqueles corredores A livraria Era o refúgio perfeito Para o garoto doce Porém recluso Depois que o avô morre Hintaro percebe-se Só e arrasado Tudo indica Que ele precisará Fechar a livraria É quando surge O misterioso gato malhado De nome tigre Que pede a ajuda Do garoto O gato deve encontrar Um verdadeiro amante Dos livros Para acompanhá-lo Em uma missão A improvável dupla Então enfrentará Três aventuras mágicas Para resgatar Livros aprisionados Maltratados E abandonados Gente, eu amei E eu tô esse ano Naquela brisa De ler mais asiáticos E olha como Esse livro é lindo E aqui dentro Tem um nome escrito Tá vendo? Desculpa, gente Não tá muito boa Essa luz, né? A luz daqui é amarela Ah, e tem umas Ilustraçõezinhas É isso? Bom, gente Olha, eu amei Simplesmente amei E o outro título É o lançamento De uma autora nacional Que é A Maldição das Flores Da Angélica Lopes O subtítulo é O destino De sete gerações De mulheres Traçado pelos Fios de renda Numa época Em que as mulheres Não tinham voz Um grupo de rendeiras Cria um código Com pontos, linhas E agulhas Para se comunicar Por meio de colchas E toalhas de mesa Um véu de renda Chega às mãos Da jovem e rebelde Alice No Rio de Janeiro Trazendo uma história De violência Que aconteceu Cem anos antes No interior de Pernambuco No Vale do Pajeú Envolvendo suas antepassadas Tudo começa Na Casa das Flores Ancestrais da Alice Que segundo a crendice Do povo Carregavam uma sombria Maldição Todos os homens Que cruzavam o seu caminho Morrem prematuramente Enquanto decifra A história contada no véu Que vem passando De geração em geração Desde Inês Flores Alice segue em busca De sua própria ancestralidade E reflete sobre o papel Da mulher no século passado E nos dias atuais Ai gente Olha que lindo Esse trabalho aqui interno Nossa Ele é cheio De rendinhas Pelo que eu tô vendo aqui Ele tem capitulozinhos curtos E me parece Uma ficção histórica Aí vem um bilhete Aqui da Jota Que trabalha lá Na Planeta Oi Bap Esse é o livro Que comentei Aproveito pra te mandar O gato que amava livros A gatera em você vai amar Beijos Jota Já amei né Já demonstrei Não precisava nem ter visto O bilhete Já sabia que era por isso Então esses são Os três livros Que chegaram Nesses dois dias Gente Dia cinco ainda E chegou essa caixa Da Darkside Ela é uma caixa grande Mas ela só deve ter Alguma coisa Num formato estranho Porque ela tá Bem levinha Então eu vou chutar Que só tem um livro Eu vi O Vini da Latina Leitura Recebendo um livro De autoria indígena E sobre questões indígenas Eu queria muito esse Não tô me lembrando O nome agora Mas eu tô torcendo Pra ser Vamos ver Darkside não me avisa O que ela vai mandar Nossa Viu cheio de papel Tá É outra coisa Meu Deus gente Eu adoro Que a Darkside Deixa eu mostrar pra vocês Ela é muito temática Tá vendo Eles mandaram Uma isca de peixe E aqui atrás Eles colocaram Esse papel azul Pra fazer o fundo do mar Eu tenho que tirar da caixa Senão os gatos Vão comer Eu não conheço esse livro Ele ganhou O Brain Stoker Award Chama O Pescador Do John Langan Ao norte do estado De Nova York Corre o Dutchman's Creek Abe e Dan Dois amigos Em um luto recente Apaixonados pela pesca Escutam rumores Sobre uma lenda local Do riacho Seria essa lenda Mera história de pescador? No premiado romance De John Langan Somos fisgados Para dentro Desta fábula Sombria e aterrorizante Sobre amizade Luto e solidão Com ecos Do bíblico livro de Jó Do clássico Mob Dick E do horror cósmico De Lovecraft Mergulhamos de cabeça Nas profundezas Da história E nos mantemos De fôlego suspenso Até a última página Eu tô feliz Que o adesivo De Brain Stoker Award Estava no plástico E não no livro Que eu tenho Horror quando isso acontece Essa capa É maravilhosa Corte colorido Em preto Bom, deixa eu só Dar uma passadinha Com vocês Que vocês sabem Que edições Da Dark Side São Lindas demais Ai gente A epígrafe É Mob Dick Vocês sabem Que Mob Dick É um dos meus livros Da vida, né? Tem resenha Aqui no canal E Playlist de leitura Veio também Com esse card O pescador E como eu mostrei Para vocês Veio com essa Com essa Isca Itens indispensáveis Para a sua pescaria Edição suntosa De O Pescador Direto das Profundezas Dois cards exclusivos Isca de pesca E coragem Para mergulhar Em uma história repleta Histórias sombrias Acho que meu pai Ganhou um desse Porque Eu não vou fazer nada Com uma isca de pesca E vai ser talvez O presente mais irônico De uma vegetariana Para o seu pai Eu Boicoto a pesca dele Há anos E dessa vez Vai aparecer um incentivo Mas Não vamos jogar fora É isso gente Achei belíssimo E sigo na esperança De receber o outro livro Da Dark Side Vamos ver se chega aqui Oi pessoal Tudo bem Hoje é dia 7 de agosto Não Hoje é dia 9 de agosto E Eu ontem fui num evento Com a Aina Harvix Que escreveu Morra Moura Debe o mental precoce Pegar O livro dela Pegar Autógrafo E tudo mais E lá Eu encontrei A Maria Helena Moran E eu vou fazer uma mesa Com ela Num evento Que está sendo organizado Por amigos meus E ela ia me enviar O livro dela Por coincidência Ela estava lá E como boa autora Tinha um exemplar Do seu livro na bolsa Então eu peguei com ela Os Continentes de Dentro Que é publicado aqui no Brasil Pela editora Azuki A Maria Helena Ela é venezuelana Mas ela mora no Brasil Há um tempo O Chico está Causando aqui embaixo Por isso que eu estou olhando Para baixo o tempo todo E ela publicou esse livro Que é super bonita A edição Azuki é super caprichada Aqui é a Maria Helena E ele vai falar Sobre relações Entre as mulheres De uma mesma família Então aqui atrás diz Como se odeia uma mãe Da mesma forma Que se odeia uma filha E essa forma é nenhuma Porque dentro do suposto ódio O que há é carência E anseio Umas vontades Incomensuráveis De reparação A doença de Aida Não era o encantamento Nem a percepção aguçada Nem a criatividade em explosão Também não era um demônio Tomando conta dela Nem o fato de ela se abandonar As ficções transbordantes A doença era um abismo Te conquistando, vó E a gente sem saber Construir pontes Então Ansiosa Que vocês sabem Que eu gosto muito Dessa temática E já teve alguns amigos meus Que leram Inclusive o Tony, né Que é quem está organizando Isso aí junto com o Vini Lá do Latina Leitura Tô falando desse jeito Porque eu não sei Quanto eu posso revelar Das coisas Então Enfim E E eles já leram E já indicaram Minha vez vai chegar ainda Em breve E chegou aqui agora Uma caixinha Da Companhia das Letras Eu já sei o que é Porque eles conseguiram voltar A enviar a nota fiscal Então eu já sei o que é É o novo livro De uma autora Que muita gente Fala bem Acho que eu nunca vi Alguém falar mal Essa mulher E E eu queria conhecer Só que Eu não sabe Quando você vai deixando Vai deixando Vai deixando E acaba esquecendo Bom, agora eu vou ter Minha oportunidade E essa autora É Poxa galera Achei que vocês iam me deixar Mas enfim Já estou aqui Lúcia Berlim Com seu novo livro Noite no Paraíso E um gato ali atrás Pra estragar minha cadeira Esse livro aqui Também é de contos Chama Noite no Paraíso Mais Contos E ela escreveu Pra quem não está se recordando O Manual da Faixineira Que é um livro gigantesco É um calhamação Acho que eu nunca vi Um livro de contos tão grande Que não fosse coletânea De contos Esse aqui tem Trezentas páginas certinho Nasceu no Alasca Peculiar Está aqui E a Lúcia Berlim Está aqui Em 36 Nem sabia que ela era falecida Uma reunião de histórias Sobre encontros e desencontros Fins e recomeços de vida Escritas com a vivacidade E a agudez de observação E o humor Que consagraram Lúcia Berlim Como voz fundamental Do conto americano No século XX Aí aqui embaixo Tem Uma menção Os contos de Lúcia Berlim São elétricos Zumbem e estalam Quando seus fios se tocam Da Lydia Davis Controdução de Sônia Moreira Então muito obrigada A Companhia das Letras Eu gostei Que aqui do lado É igual o outro Para combinar Sabe Bonitinho Eu adoro Quando tem isso na lambada Bom dia gente Ou boa tarde Hoje é dia 11 De agosto E chegaram 4 pacotes Aqui em casa Estou na cama O tripé Está para baixo Então vamos lá Tem algumas editoras aqui Que eu me esqueço Qual que é o nome Fantasia delas O nome Sabe Que vem na nota E aí eu sempre Fico muito curiosa Porque eu Olho e falo Putz Eu já recebi deles Quem é mesmo Não me recordo E aqui ó Vamos lá Quem é esse livro Ai meu Deus Que fofurinha É o novo livro Da Fósforo História Invisível Da Sofia Nestrovski Esse ano eu li um quadrinho Da Sofia O Volta Do meu quarto Da ervilha Esqueci o nome Mas eu não sabia Que ele era capa dura Acho que esse é o primeiro Capa dura Da Fósforo Olha só Ele mantém Deixa eu tentar acender a luz Aqui Era bom né Mantenha aquela textura Com o símbolo da Fósforo Mas ele é capa dura 104 páginas No dia de seu aniversário De sete anos Sofia O Bisnaguinha Pediu pra se tornar invisível Meu desejo Foi atendido E agora Ela era invisível E órfã E livre Adeus tédio Sobre tédio Sobre tédio Estamos prestes A começar uma grande aventura Fábula amoral Odisseia da infância Alice no País As maravilhas ambíguas De ser e crescer Esta é a estreia De Sofia Nestrovski Na ficção Inteligente e poético Até dizer chega A história invisível Vem para reafirmar A literatura Como um espaço De liberdade Sempre aberto Para aqueles Que não desistiram De querer ir ao mundo Por isso Não tem arestas É sem nenhuma quina E não acaba Ai gente Olha Veio com Esse desenho lindo Que dá para enquadrar Tem aqui Parte interna Em roxo E tem ilustrações internas Muito gracinha Gente Amei Que capricho Da fósforo Ai tem esse aqui Cadê a minha tesoura Gente Eu já perdi a tesoura Eu vou mudar a mão Esse aqui Do Alex Andrade Publicado pela Confraria do Vento Calma ai Para os que ficam Esse verde lindo Aqui na capa E aqui atrás diz Eu tenho 47 anos E se eu tiver sorte Sobrevivo como quem emerge De um mergulho mal sucedido Se o mundo me permitir Onde quer que eu esteja Com as cores que o cenário apresentar Mesmo nos sonhos Mesmo que embriagada Ainda tragando a fumaça de cigarro Para não embaçar a visão Talvez eu mereça Talvez o mundo conspire Uma vez meu pai me disse Que mergulhar era a solução Para entender o desconhecido Foi desse jeito Que ele me lançou No mar Achei provocador Também é uma edição pequenininha Está vendo Ele tem quantas páginas 153 também Está vendo Mini livros Estou adorando Literatura brasileira Esse livro aqui Esse aqui eu não vou conseguir Abrir sem a tesoura O Cristo Onde eu coloquei Calma ai Ah achei Esse livro aqui eu troquei Com uma amiga Eu estava vendendo Alguns livros E ela também E a gente trocou Esses dois aqui Eu sou tão atrasada Que eu levei hoje No correio E o dela já chegou E vocês não vão acreditar Que livro é esse É a edição da Tag Curadoria De O Sete Maridos De Evelyn Hugo Ela me mandou aqui Minha amiga Evelyn Inclusive A Evelyn Sartori Ela me mandou aqui Inclusive Com o material Que a Tag mandou Com o marcadorzinho E como vocês viram Com a capinha externa Ô tia Que não é pra comer plástico Cara Sem comer plástico Deixa eu colocar aqui Ai gente Eu vou jogar fora Essa capinha aqui Tá bem Bequetrefe Em Tag Essa capinha aqui Tipo Você abre Tá vendo Já foi melhor né Bom Quem sou eu Não assino mais Mas fiquei feliz De ter a minha Evelyn Hugo Todo mundo fala Que eu vou gostar E por último Esse livro aqui Que é da editora Elefante Eu vi a nota fiscal Mas eu já me esqueci Isso é muito legal De Uma memória Parcialmente boa Eu lembro que eu vi Que eu ia ver Alguma coisa da Elefante Mas eu não lembro o que Ah Eu queria muito esse Calma aí Que meu gato Ainda tá comendo plástico Devolveu Esse aqui É o Antropoceno Ou Capitaloceno Natureza História E a Cris Do Capitalismo Organizado pelo Jason W. Moore Essa coleção aqui Da Elefante Que eu não sei Se exatamente Tem o nome Mas que eles publicam Nessas capas De craft Eu curto muito E tem tradução Do Cherchenesk E da Fernanda Silva E Silva E é legal Porque eu tô lendo Ai gente Tem texto Da Dona Haro Eu amo Gente Mesmo dia Dia 11 Que eu recebi Esses livros Chegou mais Um pacotinho Aqui em casa E eu também Não sei De quem é ainda Vamos lá Me digam depois Se vocês gostaram Dessa dinâmica Eu tô prevendo O trabalho Que vai ser editar Mas talvez Fique muito legal Caramba Caramba Eu ainda não sei O que que é Caramba Oráculo da Missão Do Anderson Maurício É um livro Publicado pela Casa Floresta Eu achei lindo Gente Olha só Muito bonito Eu amei Olha Ele é cheio De ilustrações Internas É um livro De poesia Nossa Que bonita Essa edição Não conhecia A editora É Não tem muito O que falar Geralmente De poesia Né Porque a gente Vai ter que ler Pra poder Falar um pouco Só que gente Essa edição Tá super cuidadosa Tem essas folhinhas Aqui ó E elas se repetem Nas páginas Assim Sabe Dos livros No canto Olha Nossa Muito cuidadosa Projeto gráfico De Beatriz Matuk Ilustrações De Lucas Lopes Oráculo da Missão De Anderson Maurício Que massa É muito massa E foi publicado Com a ajuda Do edital Do PROAC Então Muito Muito massa Obrigada 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 Pelo envio Gente Gente Eu fiz uma compra Na Amazon Ontem E eu tô louca Pra abrir Hoje é dia Que dia é hoje Hoje é dia Doze Eu fiz dois Comprei dois livros Só que só chegou um O outro tava dizendo Lá mesmo Que ia demorar Só que eu tô com o cabelo Horrível Não tenho nenhum Condições De gravar Minha cara Mas eu quero abrir Então a gente vai fazer Essa parte diferente Vocês lidaem com isso Depois Então ó Manifesto do Partido Comunista Em quadrinhos Do Marx e Engels Uma adaptação Do Martin Rousson Tá difícil tirar Esse shrink Mas eu quero mostrar Pra vocês Por dentro Eu vou ler com o pessoal Do Catarse Quem quiser apoiar Financeiramente O Beio de Barbary Pode fazer isso No catarse.me Barra Beio de Barbary Agora em Agosto Vocês vão estar vendo Isso quando já tinha passado Agosto Mas a gente vai ler O Manifesto do Partido Comunista Eu vou ler Em duas edições Eu tenho essa Eu tenho Essa aqui Da Boitempo Eu tenho mais uma Da Boitempo No ebook E tenho a da expressão Popular Que é estritamente O texto também Físico Foi a primeira edição Que eu li Vai ser uma releitura Então né Eu quero Muito ler Essa edição Da Veneza Tava empolgada Pra ela chegar Como vocês podem ver Vendo aqui As ilustrações Deixa eu tentar Fazer assim Vamos ver Enfim Tem bastante texto Tá vendo Mas enfim Se vocês quiserem ler O próximo livro Com a gente Que é A origem do estado Do propriedade privada Da família Eu nunca lembro Qual que é a ordem Exatamente Desse título A gente vai ler Em setembro Aí é só você Apoiar em qualquer Uma das Recompensas Angela Davis Ou Lévia Gonzalez Que são as duas Maiores Mas se você não Quiser ler com a gente Mas quiser apoiar O Bede Barbari Você pode fazer isso A partir de oito reais Na primeira recompensa Enfim Ai tô empolgada Deixa eu mostrar pra vocês Aqui atrás também Oi gente Hoje tá sol Então eu vim aqui Com a minha coquinha A câmera tá meio torta E dois pacotinhos Pra abrir com vocês O primeiro deles Chegou ontem Que ontem foi dia 11 E é um envio da Pinar Então eu já sei O que que é Eu apoiei no Catarse Basicamente Todos os projetos deles Mas eu sabia Que o que eles Estavam enviando agora Era Homens de Milho Do Miguel Angelo Astúrias Já temos um gato aqui Tentando comer Plástico bolho Em cima da mesa Que evidentemente é o Chico E vou abrir pra vocês verem Melhor Olha só gente Que lindeza Eu peguei A recompensa mais básica Porque Não estava dando Pra gastar Muito com livros No mês Mas É o que importa É a parte principal Do projeto Miguel Angelo Astúrias É um autor Guatemalteco E a gente tem aqui A apresentação Do Bruno Cobaltini Matos Pós-fase Da Adriana Junqueira Grandão Esse livro aqui Tradução Notas Preparação Revisão Comunicação Tradução Do próprio Bruno Cobaltini Matos Então massa Mais um livro aí Do Prosa Latinoamericana Que é uma coleção Da própria Pinar Que já tem Dona Bárbara Universidade Juan Angel A Família do Comendador E agora Homens de Milho Esse quarto Volume Eu tenho todos Aqui em casa E chegou também Essa embalagemzinha Aqui Da Boitempo Eles me disseram Que o Edir Augusto Que é um autor Paraense Ai eu passei Estilete tão perto Do livro Que ele Tá falando De um livro Novo Eu comentei Que eu queria Muito conhecer Escrita do autor E me disseram Que ia me mandar Mais um Me mandaram Três Vamos lá Autor paraense Galera Vamos conhecer Mais um Vamos aí O pacotinho Tá cheio De durex Tá difícil Aqui Então O novo livro Do Edir Augusto É esse aqui Eu já morri Surpreso Magoado Quis abrir a bíblia Mas o livrinho Foi parar no chão Quando se abaixou Para pegar Deu com a cara Nos seios de Dodora Tipo em oferta Negros Os bicos mais negros Ainda Grandes e jovens Tá olhando o que Filho da puta Vaza Chamou o moleque Do café E comprou uma dose Aceitou Sem palavras Depois repetiu Vaza Foi cuidar De sua responsabilidade Ia saindo um carro Entrando o outro Quando olhou Não estava mais Benzeu Se abriu a bíblia Abriu em qualquer lugar Leu para se acalmar O seio de Dodora Então esse livro aqui Salvingamos Vou tentar confirmar aqui Ele é um livro Ai gente Veio o marcadorzinho Do Marques Eu amei Mas é um livro de contos É isso mesmo Livro de contos Aqui então Mandaram também Os Éguas Que esse aqui é um romance Uma história de sexo Drogas Corrupção policial E morte No centro Um delegado Alcoólatra De mediana inteligência E vastos sofrimentos O cenário desse trailer policial Escrito em ritmo De filme de ação É Belém do Pará Surpreendentemente Violento e decadente Retratado aqui Sem qualquer condescendência Os Éguas é assim Provoca, choca E comove É ler pra crer Então Temos aqui E o outro Não é Do Edir Augusto Eu tinha me esquecido Mas é um livrinho Da coleção Mundo do Trabalho Chama O Cuidado Teorias e Práticas Da Helena Hirata Sim Em sua pesquisa Helena Hirata Nos apresenta Diferentes formas De cuidar Conhecemos As cuidadoras E cuidadores Que a despeito Do contexto Recebem salários baixos E atuam Em um cotidiano Marcado pelo racismo E pela xenofobia A relação entre Quem cuida E quem recebe O cuidado E o espaço social No qual ele se realiza Revelam desigualdades De gênero Raça e classe Helena aponta Um caminho Para a solução Do problema A construção De uma política Nacional do cuidado Por meio Da qual o acesso A este Possa se tornar Universal E o trabalho De curadora Mais formalizado Socialmente reconhecido Muito obrigada Pinar e Boitempo Pelos envios E deixa eu mostrar Para vocês A minha flor Que eu tenho Muito orgulho E quem que está aqui Quem que está aqui Chico Olha para a câmera Aqui ó Deitado em cima Da embalagem Até a próxima gente Volto já Oi gente Tudo bem Espero que você Tudo bem por aí Essa semana Eu simplesmente Não abri caixas Então aqui tem Tudo que chegou Do dia 14 ou 19 De segunda a sexta Hoje não chegou nada ainda Vai chegar só depois Que eu abri Eu tenho certeza Que é assim que funciona A lei do universo Então eu vou começar Com vocês Abrindo esse pacotinho Aqui Da Planeta Vamos ver Esse aqui Eu pedi Para eles Que eu queria muito ler Se quiser mudar o mundo Um guia político Para quem se importa Da Sabrina Fernandes O tese de 11 Eu gosto muito da Sabrina E eu queria muito Um livro em tudo Para sobre política Para ver não só O que eu posso aprender aqui Mas também Para indicar Para as pessoas Que me recomendam Que me recomendam Olha Que me pedem Então aqui Quando a gente abre Está bem bonita a edição Deixa eu ver aqui Se tem um sumariozinho Acho que não tem sumário Para eu falar para vocês Quais são os tópicos Que ela aborda Ah tem sim Parte 1 O desejo de mudar o mundo 2 Ferramentas para mudar o mundo E parte 3 Você e a mudança do mundo Então curioso Para ler esse livro aqui Eu quero ler em breve Porque eu estou lendo Bastante coisa Bem aprofundada de política E eu tenho a impressão De que às vezes A gente estraga Nossas leituras A gente às vezes Vai muito para frente Quando retorna Não é tão interessante Então tentar aproveitar Esse livro agora E esse aqui O casamento entre o céu e a terra Conto dos povos indígenas Do Brasil Com ilustrações De Daniela Ramos E escrito pelo Leonardo Boff Calma aí que eu Derrubei o estilete Tá lindo A coisa mais linda Gente Quando eu olhei Na embalagem Eu até achei Que parecia muito O livro da Gayle Rubin Pela Ubu Falei Nossa gente Por causa dessas Listrinhas Tá vendo Aproveitei Pra te mandar O lançamento Do Boff Espero que gostes Beijos Jota Obrigada Jota A Jota trabalha lá Na Planeta E fez esse envio Lindo Nossa Que coisa mais linda Olha isso Projeto gráfico Massa Muito bonito Todo ilustrado Nossa Quero muito ler Que foda Obrigada Planeta Aí chegou Esses quatro pacotinhos Aqui Que são da editora O Buru Lopes Eles chegaram juntos Não entendi Por que que eles vieram Em quatro embalagens Diferentes Mas vamos lá Primeiro deles Aqui Ai gente Calma aí Que agora vai dar um trabalhinho Se eu soubesse Que tinha uma outra caixa Dentro Eu tinha tirado Os plásticos Mas vamos lá O primeiro deles É Love You Tears Apart Do Fábio Fernandes É um livro em português Mas tem o título Da música Ai meu Deus Agora fugiu o nome da banda Da minha cabeça Enfim Ian acordou no cemitério Não era um cemitério Qualquer Era uma necrópole No sentido mais exato Da palavra Uma cidade dos mortos Lápides e monumentos Para todos os lados Onde a vista alcançava Ao longe Campos gramados Com lápides De pedras antigas Para outro lado Mausoléus imensos Para outro lado ainda Prédios que lembravam Pirâmides aztecas Com terraços Onde Ian conseguia ver Reentrâncias Que se assemelhavam A gavetas Onde caberiam caixões Ou talvez Jarros e cinzas Love You Tears Apart É uma música Do álbum Unknown Pleasures Da banda Que eu não consigo Lembrar o nome Como é que eu lembro O nome da música Do álbum Eu não lembro da banda Cujo Ian Curtis Que é um vocalista Que eu também lembro o nome Protagoniza aqui Esse livro Joy Division Tá na orelha Então tá aqui Olha que Belezinha Que lindeza Essa Edição Do Buru Lopes Não E essa proposta Super instigante Nossa Fiquei bastante curiosa Não conhecia Esse título Vamos ao próximo Eu vou acelerar Esse vídeo Eu vou Tirar todos os plásticos Aí eu abro Só a partezinha Pra vocês De Direto do livro Também Então bora lá Bora abrir Essa parte Agora O outro Tava mais abertinho Não tinha que cortar Essa caixa Júpiter Marte Saturno Um livro De contos De Irca Barrios Esse nome Não me é estranho Irca Barrios Trabalha com a literatura Fantástica De maneira Incomparável Revelando Não só Boas histórias Mas também As dramáticas Perturbadoras Contradições Das vidas De seus personagens O oculto Está além Do que palpável Em seus contos Está mais Do que palpável Em seus contos Leiam Da Morgana Kretz Uma rica Que eu conheço A Morgana É uma querida É um livro Bem curtinho Tem 100 páginas Irca Barrios Escreve Na velocidade Do tempo Com o mistério Da letra Você encontrará Bichos Moscas E sentirá patinhas Caminhando Das suas costas Enquanto o autor Escreve as histórias Ou enquanto você as lê Este é um livro Tomado pelo suspense Que fará você Deter tudo o que fica Absorvide Na leitura Mariam Pessá Que aí eu não conheço Mas olha que lindo E esse aqui é verde Não sei se dá pra ver Gente se tiver tremendo A câmera É porque os gatos Estão fazendo uma festa Aqui embaixo Estão loucos Pra pegar os lixos Aqui dos envios Jogar mais uma caixa Aqui pra ver Se eles saem E eu recebi Mil placebo Do Matheus Borges Só que esse livro Eu já havia recebido Então eu vou ver Te fazer um sorteio Lá do Instagram Eu estou com alguns livros Que é Repetidos E eu já fiz o sorteio Por exemplo Do Manos Exemplares A Juliana Leite E vou sortear mais alguns Com alguns amigos Então se você não me segue Siga no B de Barbária Que mil placebos Esse livro aqui Conta a história De um cara Que ele participa De fóruns da internet E ele De repente A mulher que ele ama Desaparece E também Um dos caras Que administra Um desses fóruns De internet Que ele participa Ele decide investigar A orelha desse livro Foi escrita pelo Daniel Galera E agora Estou me perguntando Eu acho que não foi Esse mês Acho que foi no mês passado Eu recebi esse livro Do próprio autor E aí eu Achei engraçado Se fosse no mesmo Ai No mesmo vídeo De unboxing Sabe Tipo Mas eu acho que foi No do mês passado Esse aqui Veio mais fechado Mais uma camada De proteção Esse aqui também É o maior O Minotauro Funga um cigarro De Stephen Sherrill Essa capa aqui É um pouco mais clara A arquitetura Do coração Do minotauro É antiga Talhado bruto E com muitos compartimentos Seu coração É uma coisa Penosa e laboriosa Construída para se agitar Através dos milênios Mas o sangue Que bombeia O sangue que bombeia Por cinco mil anos O sangue que bombeia Pelo resto da vida É quase sangue humano Carrega consigo Em suas veias de monstros Substância pesada Necessária e terrível Da existência humana Medo, admiração, esperança Maldade e amor Mas no mundo do minotauro É muito mais fácil Matar e devorar Sete virgens Ana após ano Com seus ossos barulhentos Erguendo-se a seus pés Como um mar de gelo rachado Do que aceitar A ternura E devolvê-la Esse aqui já é maiorzinho Tem quase trezentas páginas Mas todos eles Com umas temáticas Bem interessantes Muito obrigada Pelo envio Buri Lopes E desejo a vocês Muito sucesso Sigam o Buri Lopes Lá no Instagram Vamos apoiar As independentes Galera Recebi esse livro Do Tiago Do Tiago Oliveira Eu conheço ele lá Pelo Instagram E nesse meio tempo Ele publicou Um livro de contos E aí essa semana A gente tava conversando E ele pediu Pra enviar E eu disse que sim Calma Os gatos estão se matando Sendo que tem tipo Três negócios De papelão no chão Só que eles só querem o mesmo Brutos e insensíveis De Tiago Oliveira Escrever contos Não é uma tarefa fácil O contista Precisa capturar Com maestria Um recorte Uma fotografia Da vida do personagem Escolher o que fica E o que sai do texto Tiago Oliveira Em Brutos e insensíveis Não alivia A barra do leitor Em contos curtos Com histórias contundentes Apresenta personagens Com feridas Chagas abertas E nos expõe tudo isso De modo que não é possível Ficar indiferente Nessa leitura O autor apresenta Várias facetas De um Rio de Janeiro Que vai além de Copacabana Dessa eslandeiras Percorre becos e vielas Espia da janela dos prédios Mostra a intimidade E as dores Que vivenciam Esses protagonistas Nesses contos curtos Tiago Oliveira Em seu livro de estreia Vai fazer o leitor Sangrar junto dos personagens Que optam ou não Por estancar Essas próprias feridas É um autor Que veio pra ficar Publicado pela Infelizmente Não existente mais Editora Escaleiras Esse aqui é Tiago E bonito Projeto gráfico interno Como vocês viram Obrigada pelo envio Tiago Agora aqui Eu tenho um pacote Da Companhia das Letras Eu não me lembro O que é Eu li a nota fiscal Agora me perguntam Se eu lembro Do que é O livro É um livro grande Guardião de Nomes De Leonardo Gazaro Ah não Não é da Companhia das Letras Gente Eu tô confusa demais Eu tava olhando Estranhando o livro Porque eu falei Cara Não é da Companhia das Letras Desse livro De onde eu tirei Que é da Companhia das Letras Olha que maluca É da editora Rua do Sabão O Guardião de Nomes Leonardo Gazaro Um barão e sua esposa Disputam como deverá Se chamar O sétimo e último Filho do casal Um adolescente Decide fazer De seu apelido Nome próprio E quer ser registrado Como remela Um garimpeiro Se indigna Quando uma marchinha De carnaval Torna o motivo Torna o motivo Descário E um anão Planeja roubar a página Onde seu nome Foi grafado Pela primeira vez O Guardião de Nomes É uma das É uma ode A primeira das atividades Humanas O nomear Interessante Calhar macito 430 páginas Bonito Esse projeto gráfico Me lembra Aqueles antigos Projetos gráficos Do Saramago Obrigada pelo envio Rua do Sabão Agora Deixa eu ler direito Pra não falar besteira A gente está na Moinhos Ai, ai Eu acho que eu estava Com a companhia das letras Na cabeça Porque eu recebi Uma nota fiscal deles Essa semana Deve ser esse o pacote Que vai chegar hoje Depois que eu terminar O unboxing Só pra tirar Com a minha cara Vamos lá Ah, esse aqui É o meu livro Do Tortilla O clube de assinatura Que é da Moinhos E da Mundarel Mas que vem, né No CNPJ Da Moinhos E que Esse mês Nos enviou Um livro Do Eduardo Ralfon Cancion Com tradução Do Joca Rainer Steron Muito bonito Eu estou louca Para ler Cidade da Guatemala Uma manhã fria De janeiro de 67 Em um evento Da guerra civil Guatemalteca O comerciante judeu Libanês Eduardo Ralfon É sequestrado Próximo a sua casa Anos depois O escritor guatemalteco Eduardo Ralfon Disfarçado de libanês Em Tóquio Repassa sua infância Na Guatemala Dos anos 70 A imigração De seu avô materno No Oriente Médio O fato de ele próprio Não ser mais sequestrável E a participação De um açougueiro Na guerrilha Para elucidar passagens Da vida de seu avô E da história recente De seu país Em que vítimas De carrasco Se confundem Com cancion Ralfon Da continuidade De seu projeto literário Envolvendo memória E identidade Em um romance No qual o eu É apenas uma parte Do quebra-cabeças E vem também Esse postalzinho E Uma revistinha Com informações Que eu vou guardar Dentro do livro Eu estou bastante empolgada Esse ano Eu li O Luto Do projeto Com a Tati De Lendo Espanablantes Então Eu fiquei empolgada Para ler esse E também o outro dele Que tem pela Roku Que é o boxeador polaco Essa caixa aqui Também é da Moinhos Mas aí eu acredito Que ela seja Da própria Moinhos mesmo Não do Tortidia Vamos ver Ai gente Não Eu apoiei no Catarse Esse livro E ele é Publicado Pela editora Literatura BR Que é uma editora Do Natan também O Natan Ele fala Que ele trabalha demais E depois Ele cria mais projetos Para ele Mas ele tem A Moinhos A Movidic Que é de quadrinhos E literatura BR Esse livro aqui Urso Oh 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 Calma aí Que o gato está tentando Pegar o plástico bolha Para comer E depois vomitar Né meu bem Não vou deixar Esse livro aqui É o Urso Da Marian Engel Ele é um livro Canadense De uma autora De lá Que tem tradução Do queridíssimo Bertone Lecarião Nosso mais conhecido Como literatone No Instagram Tem essa capa Tem essa capa linda Feita pelo Sérgio A orelha É da Monique Malcher E se eu não me engano Tem a introdução Da Dianobre Não me lembro mais São pessoas maravilhosas Envolvidas Deixa eu ver Dianobre na introdução Eu vou ler a orelha Da Monique As ursas Em seu profundo sono Trazem ao mundo Seus filhotes Em urso Nasce Um urso Nasce do que é sonho Que a Maria entrega A dor parece ser Sempre subvertida Quando nos contam Seus segredos Esses belos animais Nós humanos Provocados A sermos sempre distantes E nunca nos enxergarmos Como criatura que somos Perdemos a palavra Que o urso traz Na língua feroz Força Nossa força Diante do que não nos cabe Mas parece se calar Porque há medo Nascemos dele Diferente desses imponentes animais Maria Nengel Em urso Consegue fazer Nossa pele sentir Não só a temperatura De águas turvas A textura de uma pelagem Mas nosso corpo Como novamente Parte da natureza Em um diálogo E não em celebração boba Do que exotifica A agressividade Do que é humano Jamais será A mesma linguagem Do que nasce do urso É preciso Olhar o animal Como quem quer Experienciar a vida E não como quem Doma uma fera Lu A personagem que Cataloga livros E conversa com o urso Mesmo sendo a vida inteira Uma pessoa Que não gostava de animais Rasga em nosso coração O temor da mudança Essa que é gigante Porque diz que é de dentro Qual é a diferença Entre o corpo Que berna e o que morre Com as violências Que não sabe nomear O urso nos faz ouvir Uma nova linguagem Sobre descobrimento de si Prazer profundo O grupo editorial recorde O grupo editorial recorde é bem discreto No seu adesivão Sua fitona Vamos descobrir se algo Que eu pedi pela parceria Ou algo que eles me mandaram Por fora Eu já nem me lembro mais O que eu pedi na parceria Gente Esse mês Tá sendo um mês Tão maluco Na minha vida Essa semana especial São dois livros Vamos ver Ah Um já sei qual é Este aqui Eu já sei qual é Vagas notícias De Melina Marquioti De João Silvério Trevisan Ele é considerado Um dos precursores Do romance Queer No Brasil Não só pela sua temática Mas também Porque a estética É queer A literatura feita por João Silvério Trevisan Fica solitária Vários pontos acima Da média nacional Se profeta É quem cutuca As feridas do presente Trevisan Vem exercer Essa função Há tempos Simples Prostituta Ou fascinante Atriz Louca Mutilada Ou visionária Passional A literatura Pode ser tudo Melina Marquioti Também O escritor Será seus autores Favoritos Ou suas perversões Reensetadas Será personagem De um pacto Ou agente De um duelo Talvez nada disso Simplesmente Um arquiteto De labirintos Que escreve romances Já escritos Para serem reescritos Por seus leitores Perigoso Contemplador De espelhas Ele aí se reflete Como o outro Um personagem De si mesmo De modo que Permanece inalterado O fascinante Mistério De Melina Marquioti E veio também Outras palavras Seis vezes Caetano Do Tom Cardoso Aqui A irreverente Provocadora Biografia De um dos maiores Artistas brasileiros Veio escrito dentro Então Abemos Biografia De Caetano Veloso Gente Por hoje Por essa semana É isso aqui Então Valeu Volto semana que vem Para fazer a última semana 20, 21 22, 23, 24, 25, 26 7, 28 Não vai ter mais um pouquinho Da outra semana ainda Mas é isso gente Beijo Oi pessoal Como vocês estão? Estou aqui com dois pacotinhos Da Editora Elefante Estes aqui Eu já sei o que é Na teoria Eu não Fucei muito Nas redes sociais deles Eu só Vi o post Falando que vai ter Acho que uma conversa Com O pessoal que produziu Essas obras aqui Não sei se é uma pessoa Ou duas Tem aqueles Arrobas criativos Então deixa eu mostrar Para vocês Vamos ver O primeiro deles Aqui então É fita isolante Por Breno É um quadrinho Da Elefante Em quadrinhos Deixa eu abrir aqui Para mostrar para vocês Que gracinha Meu Deus Aqui está em verde limão O marcadorzinho Calma aí gente Uma coisa de cada vez O marcador Ou o postal E deixa Ah tem mais coisa Calma aí Ah não É só um papel Acho que para sustentar ele O gato está mexendo na câmera Pode ser que bagunce É Mas deixa eu mostrar para vocês São tirinhas Gato São tirinhas Eu estou achando engraçado Que o papel é bem grosso Estava tendo a impressão De que o papel estava dobrado Mas acho que é o corte Enfim São tirinhas Publicadas pelo Breno Fita isolante Traz um testemunho brutal Sobre viver durante a pandemia Como um diário desenhado No olho do furacão Com traços habilidosos Breno nos faz refletir Sobre os impactos Da crise sanitária Na vida coletiva E também seus efeitos Dentro de nós É impossível olhar Para as tiras Dessa coletânea E não lembrar De quando tínhamos De nos armar De muita coragem E álcool em gel Para sair de casa De quando acompanhávamos Dia após dia O noticiário fúnebre Os tropeços De um Brasil desgovernado O luto vivido Por tantas famílias Impossível não lembrar Das formas que encontramos Para encarar ou driblar A solidão Para nos comunicar Para resistir Mas não se engane Elas gritam São protestos Contra o cinismo E a ganância Dos poderosos Votos em favor De um mundo Mais justo Mais humano Quem escreveu isso Foi a Carol Ito Jornalista e quadrinista Aqui na contracapa E aqui nesse outro Quadrinho Nesse outro Olha aí Eu delatando Nessa outra Embalagem Também é um quadrinho Que eu acredito Ser do Breno também Vamos rasgando Mas acho que não vai dar Para rasgar Rasgar por inteiro Bom O importante É que consegui Tirar o livro Esse aqui Chama-se Saudosa Vitamina D Deixa eu abrir Atrás tem O texto Do Reinaldo Figueiredo Humorista Cartunista E músico Aí você fica Perambulando pela internet Tropeçando em fake news Fake tits E fake lips Mas às vezes Acabe se barrando Em alguma coisa real Desenhos de verdade Feitos com tinta real Acompanhados de textos Escritos por uma pessoa real Tudo baseado Numa realidade real Sinistra e desesperadora Curiosamente Vendo esses desenhos E textos Você não fica mais Deprimido do que já estava Quando um sujeito Consegue encarar Sua realidade Descaralhada De um jeito criativo E original É sinal de que nem tudo Está perdido O Breno é um cara Desse tipo O copo dele Está meio cheio De um pessimismo Vibrante Que faz o leitor Desistir de cometer Um harakeri baiano E aí É a mesma estética Né A gente tem também O marcador Do Saudosa Vitamina D Deixa eu tirar os cartões Que sustentam o quadrinho Ah Olha que bonita Enfim É esse mesmo Gente Dá muita impressão Não sei o que acontece Com essa folha Que dá a impressão De que ela está dobrada Talvez ela esteja Ela está Não estou maluca Olha só Não sei por que Que fizeram isso Talvez porque O papel Fino Bom Fiquei curiosa Mas gente Muito bonito Estou bem curiosa Para ler Acho que vai ser Um dos próximos quadrinhos Que eu achei eles Muito Muito bonitinhos Olha Quadradinho Pequenininho Fofo Tem uma parte da minha estante Que tem só esses quadrinhos Assim Tem mangás E tem tipo Valente Que é uma fitinha Sabe Então ele vai ficar lá Com esses Quadrinhos fofos Obrigada Demais pelo envio Elefante Oi pessoal Como vocês estão Estou aqui com o pacotinho Da Companhia das Letras Que já chegou Faz um ou dois dias Hoje é quarta-feira Dia 24 Eu ia esperar Chegar mais alguma coisa Para não abrir esse livro Sozinho Até porque eu já sei Qual ele é Mas bicho Eu tomei isso Cris hoje No café da manhã E Eu estou morrendo de fome Eu senti que faz diferença Comer um pãozinho de manhã Ainda mais porque eu acordo bem cedo E agora são 11h30 Então estou tentando me distrair Com esse embossinho Para esperar até pelo menos Meio dia Para comer Mas não vou ficar com fome No meio da tarde Enfim Está aqui Esse pacotinho Que é o lançamento De uma autora Que eu tenho apenas Todos os outros 5 livros Apesar de acho que 2 Eu não li Então está aqui Diorama Ele é o novo livro Novo romance Da Carol Bensimon Dela eu já li Pó de parede Todos nós adorávamos Cowboys E o clube de engenheiros De fumaça E os 2 que eu tenho Dela que eu não li É o Uma Estranha na Cidade Que é um livro de crônicas Estou aqui embaixo da água Que dizem que não são tão legais Quanto os outros Mas enfim Olha que linda Essa capa de diorama É uma mulher Cobrindo uma zebra E bom Eu vi a Carol Bensimon Falar desse livro No meio da pandemia Em uma live E eu só sabia Que ela estava escrevendo Um livro sobre Tem quase 300 páginas 283 Pelo que eu vi aqui E que ela estava escrevendo Um livro sobre Uma taxidermista Que são aquelas pessoas Que empalham animais E aí aqui na capa Dá a entender Que é uma taxidermista Empalhando uma grande zebra Porque tem os materiais Aqui embaixo Não sei se vocês vão conseguir ver Mas enfim Deixa eu ler pra vocês aqui Quando seu pai é acusado De assassinar o deputado João Carlos Satti Em 88 Cecília Mattenbacher Tem 9 anos O crime sacode A cidade de Porto Alegre E acaba por revelar Segredos tanto políticos Quanto íntimos Em meio às investigações Ela e os irmãos Se equilibram Em uma aparente normalidade Ouvindo rock inglês Lendo sobre animais E descobrindo novos afetos 30 anos depois Cecília reconstruiu Sua vida nos Estados Unidos Trabalha montando Bichos empalhados E atravessa uma crise No casamento Quando descobre Que o pai está Com grave problema de saúde A partir daí Precisará se defrontar Com suas memórias E com a família Que deixou para trás Inspirada em um crime real Ocorrido na capital gaúcha Diorama é um misto De coming of age E romance policial Marcado por deslocamentos Questões de sexualidade E feridas que nunca cicatrizam Um estudo único Sobre as marcas Deixadas em família Desfeitas pelo crime Pelo preconceito Ai eu quero muito ler já Inclusive isso traz de volta Um desejo meu De fazer vlog Lendo vários livros De uma mesma autora Ou fazer uma resenha Com vários livros De uma mesma autora E nesse caso Seria fácil Porque lendo o Diorama Os outros dois livros Da Carol Bensimon Não tem 100 páginas Assim Então tipo Os três livros juntos Não devem somar 500 Sabe Enfim Digam aí se vocês gostam Da ideia de fazer Um vídeo triplo De Carol Bensimon Que aí eu penso a respeito Mas é claro Que um banho depois Um solzinho Ó Abri o sol aqui E depois de eu ter aberto O pacote Que estava aqui Alguns dias Me esperando Chegou um pacote novo Acho que o O cara do correio Ele estava lá embaixo Na portaria do meu prédio Esperando eu abrir o anterior Para poder entregar esse aqui E esse aqui Eu sei que é da editora Fósforo Mas eu não sei qual que é Porque às vezes acontece De tipo Eles serem mandado Dois releases Eu ter pedido O segundo já E aí depois chegar o primeiro O último livro Que eu pedi para eles Foi o Sonhos do terceiro Reich Mas faz tão pouco tempo Que eu ia ficar surpresa Se for ele Vamos ver Ai Não estou conseguindo Ai Já sei qual é Caramba Calma Direito à vagabundagem As viagens De Isabel Ebenhardt Com trajes corretos De mocinha europeia Eu jamais teria visto Coisa alguma O mundo teria se fechado Para mim Pois a vida exterior Parece ter sido feita Para o homem E não para a mulher Não obstante Adoro mergulhar No banho Da vida popular Sentir as ondas Da multidão Fluírem sobre mim Me impregnar Dos fluidos do povo Somente assim Possuo uma cidade E dela conheço Aquilo que o turista Nunca entenderá Apesar de todas As explicações De seus guias Esse livro aqui Então É um livro organizado Pela Paula Carvalho Com tradução Da Mariana Delfim E ele é um livro De não ficção Que conta realmente Tipo É uma coletânea De textos Das viagens Dessa personagem Histórica Que eu não conhecia Ai eu estou no sol E descabelada Mas ele é uma personagem Histórica Que eu não conhecia E que Aqui ó Nasceu em 1837 Na Suíça Aos 20 anos Viaja para Argélia Onde passa a escrever Também com o pseudônimo Masculino De Si Mahmoud Saadi Foi jornalista Em andarilha Experimentou o vai e vem Entre as fronteiras Não só de países Mas de gênero Etnia e religião Faleceu de modo trágico Em 1904 Então Esses textos São organizados Por essa historiadora E é interessante Porque me parece Que ela não reivindica Um lugar de gênero E nem mesmo A ideia De que ela só Se vestia com roupas masculinas E usava pseudônimo Por causa do trânsito Parece que ela começou A fazer por isso Mas que As que tomaram outros rumos Então aqui ó Imagens dela Queria achar o mapa Que eu passei brevemente Não sei se eu vou achar agora Mas enfim É interessante Porque ela joga Com essa ambiguidade Fiquei muito interessada Em ler esse livro Aqui da Fósforo E eu achei que ele vai ser Pouco falado Infelizmente Mas aqui está Oi gente Tudo bem Hoje é dia 29 Estamos quase terminando o mês Estou com medo Do tamanho que vai ficar Com esse vídeo Chegou uma caixinha ontem Da editora Ubu Muito linda Assim a faixa Que eles colocam aqui Deixa eu ver se eu consigo Tirar a nota fiscal Para mostrar para vocês Sem revelar o meu endereço Vai rolar aqui Calma aí Acordei o gato Que estava deitado Mas olha que bonita Caixa da Ubu Eu sei que livro está aqui É onde eu quero muito ler Por isso eu estou vendo Com a franja Desse jeito aqui Hoje não deu galera Hoje está 12 graus Eu devo estar muito fanha Aqui eu estou Eu já gastei um papel Um rolo de papel higiênico inteiro Hoje Só de assar o nariz Por causa desse frio De São Paulo O pessoal do sul Está proibido De falar que isso não é frio Respeita o meu Corpinho sudestino Que não está acostumado Com esse tipo de temperatura Vamos lá Vira aqui Ai está embaladinho Não sei se vai dar para ver Não vai dar para ver Deixa eu ver aqui Não tem mais nada na caixa Não é para comer plástico Os gatos de vocês também São malucos para comer plástico? Eu nunca entendi essa brisa Ah, 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 ah Não Ah, ah, ah Oh meu Deus Calma aí Tirar os marcadores da Ubu Veio um marcador do Winnicott E o outro marcador Da incrível Viagem das plantas Do Mancuso Calma aí Colocar o plástico para o lado E o livro que veio foi Quando as espécies se encontram Da Dona Haraway É mais do que uma reflexão É um acontecimento Conta o essencialismo O naturalismo Contra o essencialismo O naturalismo E as identidades fixas Dona Haraway Propõe as fusões temporárias A confusão entre os gêneros As espécies Os corpos e as máquinas Ninguém sabe exatamente Como coabitar com os demais Todo mundo busca encontrar Uma forma de treinar uns aos outros Esse é o nosso futuro E não é uma mulher Se quisermos sobreviver ao dilúvio Precisamos dela e de suas feras Esses são os três blurbs Que tem aqui atrás Tô tirando aqui o shrink Neste livro A filósofa e bióloga estadunidense Dona Haraway Uma das mais importantes Pensadoras contemporâneas Articula temas como Biotecnologia Engenharia genética Domesticação e mercadorização Dos animais Indústria alimentícia E pandemias Natureza Cultura Feminismo Privilégios de raça e classe Além de cães e humanos Habitam nessas páginas Gatos ferais Ratos de laboratório Porquinhos da Índia Moscas Tsetse Galos e galinhas Um jumento E até mesmo Um vombate de nariz Peludo do Norte Todas essas criaturas Inclusive nós Afetando e sendo afetadas Afetadas em um mundo Cada vez mais conectado Por meio da tecnologia Esse aqui é o segundo livro Da Dona Haraway Publicado no Brasil Tem orelhão aqui Vamos ver como tá a edição Tradução da Juliana Fausto É o segundo livro O primeiro é O Manifesto das Espécies Companheiras Que é publicado Pela Bazar do Tempo E tem artigos dela Em um livro da Bazar De artigos E tem um outro Num livro da Elefante Sobre Capitaloceno Então existem três partes aqui Jamais Fomos Humanos Notas da Filha de um Cronista Esportivo Espécies Emaranhadas É um livro bem grande Ele tem 412 páginas E ele é grande em si Deixa eu pegar um de referência aqui Um do Gabriel Garcia Marques Que é um tamanho padrão Tá vendo? Ele é grande Então tem bastante Dona Haraway Esse aqui é um dos livros Que eu mais queria receber Eu fiquei muito empolgada Quando falaram que ia me mandar Então eu espero que vocês Vejam em breve essa leitura Aqui por perto do canal Também queria mostrar pra vocês Eu recebi dois livros Esses eu recebi pessoalmente Por isso que eu não fiz o unboxing Eu conheci o Eduardo Leite E bom Ele tem um canal aqui no Youtube Ele fala de literatura também E ele me presenteou Com um livro dele de poesias Poemas do Isolamento Que é mais recente Ele veio com marcador Veio com dedicatória E também com o romance dele Maremoto Eu adorei que veio Igual como filme Um romance de Eduardo Leite Maremoto Ao invés de Maremoto Eduardo Leite Como costuma ter nos livros Fotinho aqui do Edu Pra vocês conhecerem ele E aqui ó Nos 27 metros quadrados Do apartamento Onde se passa a narrativa O mar parecia remoto E a angústia de estar longe da praia Para o protagonista da trama Só não é maior Que a angústia de vê-lo se afogar No maremoto de medos Ou obsessões neuroses Que invadem sua casa Diante do caos interno Que se instala nele Pelo caos instalado no mundo Nos assusta perceber A quantidade de vezes Que nos identificamos com a trama Você se questiona Se a ficção traz muitos aspectos Da realidade Ou se a realidade É que está muito parecida Com uma ficção E se alguém não se identificar Com absolutamente nada Neste livro É assustador Que uma pessoa Tenha sido atravessada Pela realidade distópica Da pandemia Alheia a tudo isso Embora o livro Não seja autobiográfico O autor Alagoa Eduardo Leite Descreveu a narrativa Durante os meses Que passou em total isolamento Saindo do seu apartamento Saindo do seu apartamento Apenas para tirar o lixo De uma espécie de laboratório Da vida real Imposto pela pandemia Maremoto coloca-nos diante Da fragilidade humana E nos faz perceber Como rapidamente Podemos sucumbir emocionalmente Diante da falta de controle Sobre a vida Muito obrigada Pelos presentes Eu gostei muito Eu vou ler super E eu desejo Aqui Caso você veja esse vídeo Uma boa viagem Para Lisboa Porque eu vi ele No final de semana Que ele passou aqui em São Paulo Antes de pegar o avião Então Beijo, Edu Oi, pessoal Essa aqui é a Bárbara De setembro Que acabou de editar o vídeo Ficou com mais de uma hora E eu espero Que vocês tenham chegado até aqui Mesmo que aos poucos Não se esqueçam De deixar o seu like E de se inscrever no canal Um beijo E até a próxima